Piercing pra colocar no nariz. Pra cá? É, de argolinha, assim. Ele já deu pierce. Não, ele queria fazer. Ah, não acredito. Morra, para de fumar. Para de fumar que a gente está no shopping. Para, mãe. Como é que eu vou fazer esse negócio no nariz de novo? Eu que obriguei ela a assinar. Como assim? Eu brimbo. Você assinou por ele? Pessoal, a gente acabou de chegar aqui no shopping. Por quê? Exatamente. Falta pouquíssimo pra nossa viagem. E a gente tem algumas coisinhas pra resolver antes disso. E umas coisinhas pra comprar, pra levar. E eu já tô pensando em... E eu já tô... Essas coisinhas pra viagem, né? E eu já tô pensando em comprar alguma coisa também. Vai que eu acho uma roupa, alguma coisa legal. É sempre bom dar uma olhadinha, né? Só que o Rian falou que queria ir comigo. E que eles dois fossem sozinhos. Eu e a Lohan, né? Você é dois regulados? Eu... Pode ser, por mim. Eu vou ver as coisas que tem que comprar de... É, mas aí você se adianta com ele, tá frio? Não se atrasou, não. Tá. Compram lá também o... O desodorante dele, não esquece de levar. Já tá em casa? Compram um novo pra levar. É. E eu vou ter que vir pras dente, essas coisas, né amor? É, e eu quero ver o meu lookzinho aéreo. Pega o look? Então podem ir, então que eu fico com ele. E vocês, qualquer coisa, eu fico com vocês, tá? Tá. Toma a conta do seu irmão. Tá. Tá bom. O que foi, Renan? O que você falou? Não, fala aqui, eu quero. Não precisa. Não sei nem pra onde tu quer ir. Tá bom, eu queria... Eu queria colocar um piso. Queria o quê, Renan? Colocar um piso. Não entendi. Colocar um piso. Aonde? Aonde? Então vamos ali falar com meus pais. Vamos ali pedir pra eles. Não, não, não. Eles não vão deixar. Não vão deixar o quê, Renan? Vamos ali pedir pros meus pais, Jean? Porra, Renan, para. Eles não vão deixar. Fala alto, meu filho. Tá sussurrando. Eles não vão deixar. Mas você tem que pedir pra eles, Jean. Não. Você quer dar meu pai? Não, é porque... Eles não vão deixar. E você tem, tipo, 19 anos. Já tem autoridade, já, pra assinar e colocar o piso. Mas eu não vou, você tá louco? Eu não vou me responsabilizar por um piso. Não, não. Eu não sou sua mãe, eu sou sua irmã. E não é eu que tenho que deixar. Que eu tenho que deixar meus pais. Eu assumo a culpa. Tipo, quando eu colocar, eles vão ter que acostumar. Mas vai respingar pra mim, sempre respinga pra mim. Não, não vai, não vai. Então você fala que você que quis e acabou. E é isso. Vamos lá ver. Nem sei, você tem que marcar horário. Não é assim que funciona. Tem que marcar horário. Tem que avisar que você tá querendo. Não é, tipo, chegar... Ai, vou colocar um piercing. Porque teve uma época que eu queria colocar piercing, entendeu? Então eu tava tipo, ah, eu quero colocar piercing. Eu quero, eu quero. Eu até desisti. Mas teve até um dia que eu tava decidida. Aí fui ali com a minha mãe. E ele falou assim, ó, a gente não tem horário. Tem que marcar horário. Vamos mais. Não vai ter isso aqui, não. Não vai ter isso aqui, não. Mas foi exatamente nesse lugar que a gente tá indo, Jean. Ah, mas pode ter mudado. É, eu não sei, gente. Hoje a gente tá num dia bem tranquilo no shopping. O shopping tá bem vazio. Porque é dia de semana, início de semana. Então as pessoas estão na escola, trabalhando e tudo mais. Então pode ser que talvez você consiga um horário, entendeu? Você queria colocar que tipo de piercing? Ah, não sei ainda. Eu vejo na hora. Ué, tu nem tem... Não, então não vai colocar. Nem sabe qual que é o piercing que eu ia colocar. Ah, é só o primeiro na hora. Não, você nem sabe. Eu já sabia quando eu queria colocar piercing. Você nem sabe o piercing que você quer colocar. Ah, mas eu quero colocar. Ah, sem saber? É. Não quer nada. Não quero sim. Não quer. Eu quero. Em qual lado do nariz? Ah, esse aqui, sei lá. Nem sabe, gente. Tudo é sei lá. Sei lá. Eu acho que tu não tá aqui na nossa. Pra mim, eu acho que tu tá querendo tomar uma ideia. Isso sim. Porque quando eu queria colocar piercing, eu sabia o lado. O show do piercing que eu queria colocar, tu não sabe nada. Ah, eu quero um... Eu não quero um grandão, não. Eu quero assim, fininho. Ai, meu Deus. Olha só, gente, como ele especifica. Ai, meu Deus. Eu quero um fino, tipo de prato. Mas é tipo de bolinha, argolinha. É, argolinha. Prato. É. Gente, a loja já é aqui, ó. Essa próxima aqui na frente. Vamos ver se vai ter. Vamos ver, gente. Com a mãe, ó. Oi, tudo bem? Quais que são os de nariz? Qual? Piercing, pra colocar no nariz. É, de argolinha, assim. Ele já tem um... Não, ele queria fazer. Pega pra me mostrar quais são os nariz. Essa daqui, tá vendo? Essa dourada. Essas daqui? Ó, gente. Não, só a... A douradinha? Isso, só a dourada. Só que a gente tem dela prata. Porque ele é pra fazer pincelos de loja. E ela é pequenininha, né? Sim, sim. Entendi. Obrigada. Nada. Vem cá. Ó, gente. Então, ela falou que tem aquela dourada e a prata. São as únicas que tem. E a gente vai voltar, então. Quando o Rian a gente vai furado e com o piercing, né, irmão? Então, partiu. Alguns centímetros depois... O Rian acabou de colocar o seu primeiro piercing. Nossa, maior barulhão do nada. Só que a gente começou a gravar. Calma. Gente, tá muito legal. Doeu, irmão? Ah, um pouquinho. Deu uma agoniazinha. Saiu uma lagrimazinha. É só de agonia, né? Não foi de dor. Um, dois, três e... Olha isso, galera. Ficou lindo. Ó, tem uma bolinha. Peraí, deixa eu... Como é que é? Eu posso... Para de se mexer. Eu posso trocar? Tem uma bolinha azul aqui. Ele é muito lindo, irmão. Eu posso trocar, tipo... Pode, mas não pode mexer, porque tem que esperar cicatrizar. Tá até um pouco vermelho, ó. Vendo aqui, tá um pouco vermelho. Não mexe, não pode mexer, não pode coçar o nariz, não pode fazer nada disso. Agora a gente vai se encontrar com os meus pais, que eles falaram que estão em frente de uma loja ali. Ali na frente. Meu Deus. E o Rian vai mostrar pra eles o que ele fez, porque eu não tenho... Para de mexer. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei pra ele que seria melhor não, que seria melhor contar pros meus pais, mas ele quis. E eu vou fazer o quê, né, gente? Ele colocou aí. Para de mexer, vai infeccionar se você ficar... Vai esconder o quê? Gente, ele acha que dá pra esconder um piercing desse tamanho no meio do nariz. Ó, meus pais estão ali, já tô até fazendo... E, gente, o Rian tá achando que dá pra esconder. Vai viver assim, com a mão no nariz. Então, pra que que você fez, então? Pra que que você fez o piercing, então? Ih, gente, tá maluco. Perdeu. Tá maluco. O Rian quer falar com vocês. Ele quer falar com vocês. Anda, Rian, vambora. Vambora, Rian. Pode contar, vambora. Repara aí, gente. Olha pra ele. Olha pra ele, vê se vocês veem alguma coisa. Ah, não acredito, Rian. O quê? Tu furou o nariz, Rian. Ficou muito legal. Ele fez um piercingzinho com uma bolinha azul. Eu achei que ficou bem harmônico no rosto dele. Quem autorizou? Falei isso. Eu, ele pediu pra fazer. Quem autorizou o Rian, furar o nariz, o Rian? Não, não. Minha avóção tem 12 anos, não. Mas aí ele me obrigou quase, né? Rian, não tô querendo. Eu furei mesmo. Eu furei, não. A moça furou. O Rian, para de fumar. Para de fumar, que a gente tá no shopping. Para, mãe. Por que você faz esse negócio no nariz? Eu que obriguei ela a assinar. Eu que obriguei ela a assinar. Você assinou por ele? Não, né? Você é a mãe dele pra assinar por ele? Mas eu sou responsável. Eu achei que ficou bom. Ficou bem harmônico no rosto dele. Ficou bom, Rian. Ficou gatíssimo. Eu tô de castigo. Você tá de castigo. Ele falou assim, ele falou assim, você fez tatuagem e meus pais deixaram. Então eu vou fazer um piercing. É. Aonde foi que você fez isso? Eu tenho 19. E você tem 12. Você acha que pode? Mas ele falou, faz, faz, faz. Eles vão deixar, eles vão gostar. Eu falei, não. Aí eu falei assim, eu falei assim, melhor falar com os meus pais. Ele, não, nem precisa. Aonde foi que você fez isso aí? Ali em cima, naquela que eu ia fazer o meu piercing. Boa, não era. Não era pra autorizar você de tirar isso aí. Eu sou bem, três anos, Rian. Eu sei, mas ela orgulha. Vira pra mim. Cara, eu achei bonito. Só que ele tem que parar de ficar encostando, porque tá ficando vermelho. Vermelho, tá vermelho. Ele tem que parar de encostar. Gente, comenta se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo. Se vocês gostaram do Rian com o piercing, olha pra cá pra eles comentarem. Olha, gente. Não, não, mãe. Calma aí, mãe. Calma aí, tem outra coisa. Tem outra coisa, mãe. Pera aí, o Rony. Vocês comeram alguma coisa que não podia? Eu tenho que contar aqui uma outra coisa. Pera aí, o Rony. Não, conta nada. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Você falou que é a mãe dele pra pessoa. Não falei que era mãe, só falei que eu era responsável. Ela não podia ser feio. Quem é responsável? Vamos lá. Tá, mas eu sou a responsável. Foi aqui. Tem outra coisa. Calma aí, tem outra. Não, não, calma aí, gente. Tem mais uma coisa, por favor. Pera aí. É fake, é fake, é fake, é fake. É fake, é fake. O piercing é fake. É fake, é fake. Segura aqui a câmera. Isso aqui não é fake. Não é fake. Não é fake, não, mãe. Tô machucando isso. Fiz uma tatuagem aqui também. Como assim? Só porque tua irmã fez, mas tua irmã fez depois... Ah, não acredito, o Rony. É o piercing da história. Eu não acredito. Vocês são muito... Não, machucado por lá. Olha aqui. Olha aqui, tá furado aqui, gente. Não, tá não. Cara, eu não acredito nisso. Tem uma marquinha aqui. É porque ficou muito tempo com o piercing. Que marquinha, pai. É, tem uma marquinha, é. Quando tá furado, é um furo igual de uma orelha. É, então. Rony, você me matou de coração aqui, tá? Eu não gostei, não. Não, eu não gostei, não. Eu achei que ele ficou bonito, mas ele ficou... Ficou, né? Eu achei ele uma gracinha. Que bom que foi, né? Ele podia furar a orelha. Ainda bem, né? Ele podia fazer um furinho na orelha e botar um fiquinho. Isso aí, eu acho legal. Deixa lá, deixa lá, deixa lá, vamos lá furar, orelha. Ainda mais desse jeito aí, fazendo trollagem, né? Gente, deixa o like nesse vídeo se vocês gostaram da trollagem. E comenta mais ideias que a gente trollar eles mais vezes, tá? Comenta aqui. Ah, e troca isso, troca aquilo que a gente vai trollando eles, né? Gosta, vem com a gente, não vai se afastar mais não. É, não. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.